Gente, quero viver esse amor Não dá mais pra segurar Eu tô doente e você tem que morar Vamos, galera! Quem quer é muita calma só Vamos, parceiro! Bora, bata, 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 bata E aí, gente, não cheia, não cheia Vamos, gente, não para não Vamos em ela, gente Vamos pra cima, vamos pra cima, ela vem ela Sente! Oh! Oh! Ele tá dançando Meu coração também Vem embora, vem embora, vem embora, para não Tem que continuar Vai de uma vez, vai de uma vez Isso, vai embora, vai embora Passada uma atrás da outra E aí, gente, não é? E aí, gente, não é? E aí, gente, não é? Vai, vai, de uma vez, vai de uma vez, tem que ir no solavanco, isso, isso, vai, vai, uma perna atrás da outra.